Oi, Tia Cicê! É você, pastorzinho! Sou o meu, o amiguinho da criançada! Você está fruta pra ir pra igreja? Eu já estou! E será que a nossa galerinha também está? Está bom! Hoje mamãe me acordou pra vir à igreja Mas eu queria dormir um pouco mais Ela voltou e me disse, hoje é sábado Quando eu lembrei, dei um pulo e vim pra cá Vim pra louvar e pra ouvir histórias lindas Vim pra cantar, ver amiguinhos e orar Vim pra dizer que eu sou pequeno e esperto E que Jesus é meu amigo mais legal Ah, como é fome com a igreja, né? Ah, é muito bom sim! Principalmente porque nós encontramos com Jesus O nosso melhor amigo, não é, pessoal? É! Hoje mamãe me acordou pra vir à igreja Mas eu queria dormir um pouco mais Ela voltou e me disse, hoje é sábado Quando eu lembrei, dei um pulo e vim pra cá Vim pra louvar e pra ouvir histórias lindas Vim pra cantar, ver amiguinhos e orar Vim pra dizer que eu sou pequeno e esperto Vim pra cantar, ver amiguinhos e orar Vim pra cantar, ver amiguinhos e orar Vim pra cantar, ver amiguinhos e orar E que Jesus é meu amigo mais legal Vim pra dizer que eu sou pequeno e esperto Porque eu sei que Jesus é o verdadeiro amigo que eu posso ter É isso mesmo, ele é muito legal